Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de filtros, realmente como vocês têm visto, em fotografia de natureza utiliza-se muitos filtros. Eu vou-vos contar um bocadinho o meu processo. Os filtros que normalmente são usados para fotografia de paisagem é sempre filtros de densidade neutra, polarizadores ou graduados. São os três tipos de filtros mais utilizados na fotografia de paisagem e todos eles têm objetivos completamente diferentes. Esse será um vídeo que eu vou trabalhar mais para a frente, depois de passar assim esta quarentena. Mas vamos lá passar agora aos filtros e vou-vos apresentar o meu processo em relação aos filtros e o que é que aconteceu. Os meus primeiros filtros. Este é o meu primeiro kit de filtros. É grande, não é pequenina. E eu neste kit de filtros tenho densidade neutra de 3 tops, 6 tops, de 10 tops e ainda tenho um filtro polarizador. Estes filtros, a parte chata para conseguir inserir os filtros é preciso de um adaptador para a minha lente. Numa fase inicial, quando comecei a fotografar, principalmente comecei a fotografar dentro da área da arquitetura e interiores, a minha preocupação foi encontrar uma lente apropriada para, com pouca destrução, com extremo detalhe. Na altura, eu comprei exatamente e ainda não tinha saído sequer para o mercado. Até tive que esperar mais tempo por ela. Tenho a Sigma 14-24mm 2.8. É uma lente bastante pesada. Estamos a falar de uma lente que tem quase 2kg. É assim. Esta lente é a minha melhor lente grande-angular. Sem sombra dúvida. É quase perfeita. Eu não tenho que fazer quase correção nenhuma em pós-produção ao utilizar esta lente. E eu, para meter os filtros, ainda preciso de um anel no aplicador. Ainda preciso de comprar filtros para o tamanho certo desta lente, que neste caso são de 150mm. É muito taxado este tipo de filtros. Mas a tecnologia ainda bem que apareceu e, entretanto, foi melhorando tudo e, hoje em dia, já não é assim tão necessário andar com este tipo de filtros. Para além do aplicador, se eu quiser utilizar estes filtros noutra lente, eu tenho que comprar um anel do tamanho do diâmetro da lente. Significa que eu, das 3 lentes que costumo levar nas minhas viagens, eu precisava de 3 aneias, o aplicador e os filtros. E sempre que queria utilizar outra lente, tinha que retirar o aplicador de um lado e inserir no outro. E é tempo que se perde. E é assim, meus caros amigos. Existem muitos momentos perdidos por causa do tempo que nos leva a toda esta logística de mudança de filtros da aneias e depois muda de lente, põe a outra. Mas, como vocês viram no vídeo, que eu deixo aqui o link, neste vídeo muita coisa aconteceu em uma hora. Não sei se vocês já perceberam, mas eu naquele vídeo utilizei 3 lentes durante aquele período de tempo que eu estive ali. Se eu tivesse este sistema, estão a perceber o meu dilema. Com certeza aquele vídeo não teria saído como saiu e não teria corrido tão bem como correu aquela manhã para mim. Para vocês entenderem isto na prática, eu vou agora montar o anel, meter um filtro na lente, para vocês perceberem o que é que eu fiz para acabar com esta logística horrível e que melhorou totalmente as minhas fotos. Não perdi nada em qualidade. Tudo depende do produto que a gente adquire. Mas, vamos lá ver como é que isto se monta. Escusa-te, será dizer que é chato. E eu tinha a lente na mão, que acaba por ser muito mais fácil. Isto era um bocado o que acontecia comigo e o que acontece com a maior parte. Depois começamos a dar tanto foco àquilo e a pressa é tanta e há tanta coisa a acontecer à nossa volta que muitas das vezes acabamos por perder algumas composições e alguns momentos chave que poderíamos estar a utilizar para outras coisas. Entretanto, eu tinha aqui um grande problema, que era para eu utilizar outro sistema de filtros mais fácil que existe alguns, principalmente da marca Li, eu entretanto pensei bom, vou ter que comprar uma lente 16-35 e que me vai facilitar a vida. Mas, a 16-35 é um bocadinho mais leve que esta, seja de que marca for, mas continua com o mesmo problema. É só um bocadinho mais leve e é grande na mesma. Stress, stress, stress. Tentei encontrar uma lente que fosse mais fina, mais leve e um sistema de filtros que realmente me permitisse trabalhar como eu gosto, mas de uma maneira mais rápida e leve e, acima de tudo, prática. Arranjei uma lente que pouca gente fala, porque não sabe e o marketing não faz questão muito de falar sobre ela, mas quase todos os peritos de fotografia que fazem mesmo reviews, quase laboratoriais sobre, esta lente ficam de boca aberta. Estamos a falar de uma lente que custa 500 e poucos euros, comparativamente com a 16-35 ou a 14-24 que passa dos mil euros para cima. A qualidade é exatamente a mesma. Não há qualquer instante ninguém. Mas esta lente dá para a Nikkan e para a Canon. Portanto, esta lente é uma 17-35. 17-35 é mais que suficiente para fotografia de paisagem ou de natureza, principalmente quando queremos apanhar grandes planos. Porquê que eu digo que é suficiente? Há muita gente a dizer, mas eu gostava de abrir mais. Sim, mas muitas das vezes quando se abram mais do que 18 milímetros, 17, 16, 15, 14, normalmente as composições têm muita distração lá pelo meio e não é de todo agradável e acaba simplesmente por ser uma vista. Qualquer um pode fazer isso com o telemóvel. Bom, tendo em conta que nós somos todos fotógrafos, a gente já sabe disso, não é? Então, 17-35 é mais que o suficiente e mesmo assim quando eu utilizo esta lente, normalmente ando sempre ou em 24 ou 35 milímetros. nunca abaixo dos 20. É muito raro, porque quanto mais eu abro, mais coisas entram dentro da imagem. E a nível de composição, fica aqui uma dica. Já é um problema. Mas sobre a composição, isso vai ser outro vídeo e também estou a criar agora um e-book sobre a composição que no futuro hei de lançar completamente gratuito para vocês. Por isso, mantente atento. Qualquer coisa, se quiseres receber este e-book em primeira mão, aqui em baixo na descrição do vídeo tens o link para a minha newsletter. Esta lente pesa menos de metade do que aquela. super leve. Qual foi o meu espanto? É que esta lente, o diâmetro dela, é de 77 milímetros. E entretanto, a minha 24-120 também é de 77 milímetros. E a minha 70-200 também é de 77 milímetros. Perfeito! Já resolvi o problema dos aneios adaptadores serem diferentes. Agora só preciso de um. Mas continuava sempre com o mesmo problema que é continuo outra vez com aqueles filtros horríveis que não são horríveis, peço desculpa, mas que têm um problema. E isto já me aconteceu variedíssimas vezes. E não foi só comigo e acontece com mais. Esta brincadeira, se cair no chão, já era. Sabem quanto é custo a cada filtro destes? O filtro mais barato que eu tenho aqui deste kit custou-me 175 euros. Se formos entrar no campo dos filtros graduais, é acima dos 250 euros. Como tal, encontrei esta solução, que são filtros da case. Estão a perceber a diferença? Estão a perceber a diferença? É que, para mim, faz toda a diferença. E depois, qual é a parte boa? Aqueles são... Agora há muita gente que vai-me dizer assim Isto gajo é maluco! Isto não tem qualidade nenhuma! É melhor testarem e perceberem. São filtros circulares. Só que estes filtros vêm com um pormenor muito interessante. Mas vocês estão a perceber a diferença de um para o outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual é a grande vantagem? É que o anel aplicador é isto! Vocês lembram-se do outro? Anel aplicador que eu estive a montar? E, entretanto, este anel aplicador... Porquê que existe este anel aplicador? Porque este anel aplicador que é muito simples. Eu até vou fazer isto em slow motion que é para vocês perceberem o tempo que demora a encaixar e a tratar deste anel aplicador. Vamos ver a diferença? Já está! Espetacular! Eu só preciso fazer isto. Está feito. Posso esperar. Isto são filtros circulares magnéticos, pessoal. Isto é... Isto é top! Isto foi a melhor coisa que inventaram até hoje. Sem sombra de dúvida. Muitos de vocês estão a perguntar até quando utilizas um polarizador e um filtro de densidade neutra. Eu agarro no filtro de polarizador encaixo na lente ajusto rodando a polarização como eu pretendo e a seguir agarro no meu filtro de densidade neutra está feito. E é só disparar. Tiro guardo no saco vou utilizar outra lente desenrosco vou buscar a minha outra lente e encaixo nesta. Exatamente os mesmos filtros. Isto é o material que eu uso a nível de filtros. Esqueci-me de um promenor super interessante nestes filtros. É que para além desta bolsinha que não é comprada à parte esta bolsa eu tive que comprar à parte para meter os filtros porque na realidade aqueles filtros vinham nestas caixas e até eu comprar aquela bolsa eu andava com os meus 4 filtros dentro destas caixas dentro da minha mochila estão a perceber? A vantagem mais engraçada é que quando se compra estes filtros estes filtros vêm com uma tampinha e esta tampinha serve para quê? Eu não preciso de andar com a minha tampinha normal da lente sempre agarrada porque basicamente cada kit traz uma tampinha com voluto por dentro para não arriscar e tenho a minha lente fechada. Pois a parte que eu mais gosto nestes filtros sem sombra dúvida para além da qualidade destes filtros que eu estou boca aberta zero 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 abeloração cromática zero 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 alteração de cores as cores são completamente aquelas que eu estava a ver ao contrário por exemplo dos filtros da AIDAM que vão buscar uma coloração um bocadinho mais verdeada e os filtros dali vão buscar uma coloração super azulada é quase como se vocês mexessem no equilíbrio de brancos e do momento para o outro metessem tudo azul de um lado ou tudo verde do outro estes não provocam absolutamente problema nenhum na cor e com uma vantagem enorme é enorme eu já vos falei sobre o assunto que é aqueles filtros estes maravilhosos filtros se querem no chão partem-se com uma facilidade enorme e este não nenhum risco nada para um fotógrafo de natureza ou paisagem isto é com distinção o céu é realmente o paraíso eu não sei o que seria da minha vida neste momento sem estes filtros escusado será dizer que nunca mais nunca mais quero saber destes filtros nós também vivemos num país chamado Portugal ah e que neste momento ainda por cima está a sofrer do coronavírus a parte económica vai influenciar bastante e é aí que tudo muda se vocês forem ao meu site na minha lista de equipamentos está lá os meus dois kits de filtros mas está lá este da case circulares magnéticos Wolverine que é o nome da gama deles ao clicarem no link vai-vos abrir a página do Photography Shop que é a loja onde eu compro o meu material todo onde eu vos aconselho a comprar também e lá como vocês veem existe dois preços o mínimo e o máximo o que é que quer dizer é que existe vários kits deste ano existe o kit armador o kit intermédio e o kit profissional eu comprei o kit profissional e o que é que muda na realidade a nível de qualidade de construção nada o que muda é o número de filtros que vai lá dentro o kit profissional vem com o número de filtros que normalmente qualquer fotógrafo usa não utilizamos mais do que esses são 3, 6, 10 e quando eu faço fotografias de 15 a 16 tops eu insiro dois filtros de densidade neutra em frente um ao outro e a coisa resulta igual com os outros de vidro quadrado já não é bem assim este filtro que está aqui custa mais de metade do preço daquele kit e posso-vos dizer que estes não são os mais caros a marca mais cara no mercado é a Li são muito bons e agora lançaram uma gama de filtros nova que fazem o mesmo efeito que este que é não faz a imagem ficar azelada mas são extremamente caros posso-vos dizer que um filtro destes é o preço de um kit destes este foi o meu processo de alteração de filtros e mais tarde irei explicar o porquê que eu não utilizo filtros graduados que muitos vocês devem dizer este gajo é maludo que este gajo não percebe nada disto mas sem sombra de dúvida não é necessário eu espero bem que tenhas gostado deste vídeo porque realmente eu tinha que partilhar isto com vocês mais uma vez quero-te agradecer muito mesmo pelo teu apoio estou extremamente grato subscreve o canal deixa o teu comentário faz as tuas perguntas deixa o teu like subscreve a minha newsletter para seres o primeiro a receber o ebook gratuito quando estiver cá fora e não te esqueças para a próxima semana terça-feira sai mais um vídeo por isso mantente atento tchau tchau tchau